E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Nanakara Adoketa. Pois é galera, é um nome bem complicado de falar, né? O nome é Nanakara Adoketa. Levou um tempinho para poder pegar o nome desse peixe, mas vou falar para vocês pessoal. É um peixe sensacional, tá? Foi difícil de encontrar esse peixe, não é em qualquer lugar que tem. Muito raro vocês encontrarem em lojas de aquarismo. É um peixe também pouco conhecido, é um ciclídeo, tá? Para quem curte ciclídeo aí, é um ciclídeo bem raro de vocês encontrarem no aquarismo. Geralmente tem muito lá fora, com os gringos. E sem dúvida pessoal, é um ciclídeo lindíssimo. Eu quando vi esse peixe, eu fiquei simplesmente apaixonado. Eu tive que comprar, porque eu só vim em uma loja só. Eu ia comprar o casal, porém estava um pouquinho caro. É um peixe bem difícil de encontrar, né? Então ele acaba tendo um valor bem alto. Então eu comprei apenas esse macho, que foi batizado carinhosamente de Leopoldo Salazar. Em homenagem a dois personagens muito bons, que eu acompanho de duas séries. Bom, o Nanacara Doqueta, ele vive numa água extremamente ácida, tá? Então para vocês que querem criar um peixinho desse daí, ó, ele vive numa faixa de pH de 4.5 a 6.0. É muito ácida. Então tomem bastante cuidado, vocês precisam trabalhar bem nessa água. Até aqui em casa, que a região recebe uma água de 6.0, está no limite para ele também. Eu preciso ainda acidificar essa água. Eu consegui deixar ela em 5.5, já está um número legal para ele. Não é qualquer teste de pH também que pega esse resultado, porque como é muito ácida, tem os testes mais específicos. Então se vocês querem ter um peixe desse, tem que ter um investimento especial para ele. Ele é bem pacífico com outras espécies. Pelo que eu andei pesquisando sobre ele, ele vive bem com outras espécies do mesmo porte e que sejam igualmente pacíficos. Porém, é muito agressivo entre os machos da mesma espécie. São muito territorialistas, tá? Então não é recomendado ter mais de um macho dentro do aquário de vocês. O tamanho mínimo do aquário para ter apenas um deles ou um casal é de 90 a 100 litros. Menor do que isso já é de ação com o animal. Vive numa temperatura de 24 a 28 graus. Dureza da água é de 2 a 8. É uma água mole. Então vocês não vão ter muitos problemas quanto a isso. Não vão precisar colocar tanto minerais nessa água. Bom, o habitat dele é um habitat escuro, tá? Ele vive em rios bem suturnos, aquela água bem escura, também conhecida aí como cor-de-chá. Gosta de muito tronco, muitas raízes, uma densa quantidade de plantas. Sempre será bem-vindo para ele. E com isso a coloração dele vai ficar muito mais evidente. É um peixe extremamente lindo quando é feito um habitat propício para ele. Bom, na imagem aí, como vocês podem ver, ele está em um aquário de quarentena. Em breve ele vai para um aquário especialmente para ele. No futuro eu vou comprar uma fêmea também. Vou formar um casal dentro desse aquário. O aquário é de 90 litros. Bom, já tem um aquário já preparado para ele. Vou fazer um vídeo da montagem desse aquário, tá, galera? Vai ficar um vídeo muito bacana. Vai ser bem parecido com o vídeo que eu fiz do Beta. Se vocês não viram esse vídeo, está no card acima. Foi um vídeo muito bacana que eu reformei o aquário do meu Beta aqui de casa. Foi um aquário bem bonito, bem simplesinho, porém eficiente, atendendo as necessidades do meu Beta. E o modelo de vídeo vai ser bem parecido, porém muito mais robusto, né? Porque o aquário vai ser bem grande. É um aquário de 90 litros para ele. Vai ter bastante tronco, vai ter plantas. Vai ser um aquário muito bonito. Vou tentar fazer um biótopo para esse peixe. A cor da água vai ser aquela cor de chá. Vou colocar bastante folhas de amendoeiras para reproduzir o tanino na água. É muito bom para o peixe também. É um excelente antibiótico. Em breve vou fazer um vídeo falando sobre as folhas de amendoeira e as proteidades medicinais que ela possui. Bom, aí no vídeo, como eu já falei, ele está no aquário de quarentena. Está só aguardando a chegada da grande casa que ele vai ter. Ele já está vivendo numa água já propícia para ele. Já está em 5.5. Então, volto a repetir, pessoal. Se vocês querem ter um peixe como esse, prestem bastante atenção no pH. E isso é extremamente importante para esse peixe. Jamais coloquem esse peixe no pH alcalino, neutro ou levemente ácido. É ácido. Ele vai viver muito melhor no pH bem ácido. É de 4.5 a 6.0. A alimentação dele basicamente é rações. Então, vocês podem estar aí administrando rações normalmente para ele. Rações de boa qualidade, por preferência, tá? E alimentos vivos como artémias, larva do amendoim, pincetreias. Aí nesse aquário de quarentena, pessoal, ele não está com a coloração dele totalmente evidente, tá? Porque ele está num aquário relativamente vazio. Eu coloquei uns troncos para ele se sentir mais à vontade. Quem ainda não viu eu falando sobre o aquário de quarentena, está aqui em cima no card, tá? Vale a pena assistirem. Vocês vão entender os motivos que eu tenho colocado esses troncos na quarentena dele. Isso tira o estresse do animal. Ele acaba se sentindo mais tranquilo, mais acomodado nesse ambiente. Porque é o ambiente dele. Ele gosta de muito tronco. Ele gosta de raízes. Como vocês podem ver mesmo aí no vídeo, ele gosta de se intocar. É onde ele se sente bem, é a zona de conforto dele. Então, vale a pena vocês colocarem algum objeto que seja característico do animal dentro do aquário de quarentena. Eu preferencialmente gosto, tá? Se vocês quiserem deixar o aquário vazio, só com o sistema de filtragem, termostato, também não tem problema não, tá? Eu pessoalmente gosto de colocar algo a mais. Isso deixa o animal mais tranquilo. Então, quando ele estiver no aquário dele principal, eu vou tentar fazer um bióticozinho para ele. Ele vai mimetizar mais ainda essa coloração do ambiente e vai ficar bem mais bonito. Para quem não sabe o que é mimetizar, é quando o animal ele pega a coloração do ambiente e injeta para o corpo dele, tá? Isso serve como uma camuflagem, tanto para caçar presas, quanto para se proteger de predadores maiores. Isso vários peixes fazem na natureza. Então, fica aí a dica para a galera que quer puxar bastante a coloração do animal, coloquem bastante plantas, bastante rochas, entendeu? Tentem trazer o máximo possível do que é a natureza desse animal, onde ele vive, o habitat natural dele. É sempre legal trazer o máximo possível dos objetos que ele convive, né? Eu acho que isso, além de deixar ele com uma coloração muito mais bonita, ele vai se sentir muito mais à vontade, porque lembra muito o habitat natural dele. Então, fica a dica aí para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É um peixe extremamente lindo, dificílimo de encontrar. Eu, pessoalmente, estou muito feliz com esse peixe aqui em casa, um Leopoldo Salazar, né? É um nome bem imponente, combina com peixe. É um peixe com personalidade forte e eu tenho gostado bastante de peixes assim. Então, fiquem no aguardo aí, galera, porque em breve, essa semana mesmo, tem vídeo novo falando sobre ele e sobre a montagem do aquário dele, tá? Vai ser um vídeo muito bom, vocês vão gostar com toda certeza. Isso é só uma palhinha, mostrando um pouquinho para vocês desse peixe. É um peixe que em breve vai estar em um local extremamente bonito, tá? Então, se gostaram do vídeo, deixe o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm esse peixe, já viram esse peixe em algum lugar, comentem aqui embaixo também. É um peixe que é muito difícil de encontrar. Aqui no Rio de Janeiro, eu nunca vi. É a primeira vez que eu encontro na loja. É até a loja Mundo do Disco, do amigo Vitor Hugo. Para quem quiser visitar a loja aqui do Rio, é uma excelente loja. Vale muito a pena. Tem peixe de várias espécies e que vale muito a pena vocês visitarem, tá? Então, fica aí a dica para vocês que querem ter um peixe desse. Vale muito a pena, pessoal. Eu estou simplesmente adorando ele. Ele já está aqui no aquário de quarentena e já estou apaixonado por esse peixe. É um peixe muito maneiro. E eu estou muito ansioso para começar a fazer esse aquário novo dele. Vai ficar simplesmente sensacional. Então, fiquem no aguardo aí. Essa semana vai sair ainda. O dia, não sei exatamente, mas essa semana com toda certeza vai sair. Então, fiquem de olho aí, tá, pessoal? Um forte abraço a todos.